Santo Afonso de Ligório, Meditações para a Quaresma, sexta-feira, 13 de março, comemoração do Sagrado Sudário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para que estivéssemos sempre lembrados do seu amor, quis Jesus Cristo deixar a sua sagrada face estampada no Santo Sudário. Não faltam na vida de Jesus feitos gloriosos, cuja imagem nos podia deixar. Sendo, porém, a cor rubra da paixão, a mais apropriada para representar o amor, deixou de parte todos os demais fatos da sua vida, e quis representar perante nós o homem das dores, a fim de que nos fosse tanto mais amável quanto mais desfigurado. Amém, Molo, pois, de todo o coração, e soframos de boa mente alguma coisa por seu amor. Duas coisas, escreve Cícero, fazem conhecer um amigo, fazer-lhe bem e sofrer por ele, e esta última coisa é a maior prova de um verdadeiro amor. Deus já tinha feito brilhar o seu amor para com os homens, em grande número de benefícios. Mas, diz São Pedro Crisólogo, logo julgou muito pouco para seu amor somente fazer-lhes bem, se não achasse outro modo de lhe mostrar quanto o amava, sofrendo e morrendo por ele, como o fez tomando a natureza humana. Por isso, escreve o apóstolo São Paulo, que a morte de Jesus Cristo, pela salvação dos homens, demonstrou até onde chegava o amor de Deus para conosco, as suas miseráveis criaturas. Apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador. A fim de que sempre nos lembrássemos deste seu excesso de amor, depois de consumada a redenção do gênero humano, quis deixar-nos a sua imagem estampada no sudário, em que o envolveram depois da morte. Não faltavam de certo na vida de Jesus mil feitos gloriosos cuja representação nos podia deixar, tais como sejam a adoração dos magos, a transfiguração no tabor, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e mais outros. Mas nos dizer de São Bernardo, porque a corubra da paixão é a mais apropriada para representar o grau supremo incomparável de amor, Jesus deixou de parte todo o fato glorioso para se nos representar no estado de miséria predito por Isaías, como homem de dores, objeto de desprezo e o último dos homens, ferido por Deus e humilhado como um leproso, o mais miserável dos filhos dos homens, coberto de chagas desde a cabeça aos pés, maltratado e desfigurado, até não ter mais a aparência de homem. Ah, meu amantíssimo Senhor, em vista de tantos testemunhos do vosso amor, quem poderá deixar de vos amar? Tinha razão Santa Teresa, ao meu amabilíssimo Jesus, de dizer que quem não vos ama, prova que não vos conhece. O padre Sinére Júnior aconselhou a uma sua confessada. Escreve ao pé do crucifixo estas palavras. Eis aí como se ama. Parece que é isso também o que pelo sagrado saudário Jesus Cristo quer dizer a cada um de nós. Particularmente quando, para evitar algum incômodo, abandonamos o bem que mais lhe agrada. E chegamos, talvez, a renunciar à sua graça. Eis aí como se ama. Com razão, dizia São Francisco de Sales, todas as chagas do Redentor são outras tantas bocas que nos dizem que devemos sofrer por amor dele. E a ciência dos santos consiste em sofrer constantemente por Jesus. Amemos, pois, a Jesus, assim como nos exorta o amante Santo Agostinho. Amemos a Jesus, ao menos por gratidão. Amemos de todo o coração ao Esposo Celeste, que nos deve ser tanto mais querido e aceito, quanto mais desfigurado se nos mostra. Devemos patentear este nosso amor, sofrendo de boa vontade alguma coisa por Jesus, aceitando com resignação o que Ele mesmo nos ensina e nos envia para o nosso bem. Ó, meu amado Salvador Jesus, vejo-vos coberto de chagas, fito o vosso rosto, já não mais belo, mas todo horrendo, de ver e manchado de escarros e sangue. Quanto mais desfigurado vos vejo, tanto mais belo vos acho e digno de amor. Que são estas chagas e contusões, se não sinais de vosso amor e de vossa ternura para comigo? Quiseste ser maltratado, assim para tomar, bela a minha alma e limpá-la das manchas do pecado. Agradeço-vos, meu Senhor. Pesa-me de ter-me ajuntado aos algozes para vos maltratar. Aceito, em espírito de penitência, todas as cruzes que queirás enviar. E prometo amar-vos sempre de todo o meu coração. Ajudai-me com a vossa graça a ser-vos fiel. Ó, meu Deus, vós que deixastes os vestígios da vossa paixão no santo sudário, no qual José de Arimateia envolveu o vosso sacratíssimo corpo, concedei-me propício que pelos merecimentos de vossa morte e sepultura, chega a glória da ressurreição. Fazei-o pelo amor do coração, aflitíssimo de Maria. Amém.